Tchau, ragazzi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tchau a todos! Estamos aqui para fazer o Perguntas e Respostas. É, faz um tempo que a gente não grava junto já, estava até meio perdido já na hora de fazer o vídeo, mas a gente pediu para vocês fazerem as perguntas lá no Instagram. Então, quem não segue a gente no Instagram ainda, a gente vai deixar aqui na descrição. Está em todas as descrições dos nossos vídeos, né? Você pode seguir tanto eu quanto a Natasha. A gente tem, cada um tem o seu Instagram ali. E no meu, eu pedi para que vocês fizessem perguntas sobre trabalho voluntário, né? Então, eu falei, ó, quem quiser faz a pergunta que eu vou responder num vídeo no YouTube. E chegou esse dia, vamos responder todo mundo. Aqui estamos nós. Vamos às respostas. Vamos embora lá. A primeira pergunta vai ser do Max. Ele perguntou aqui no direct. A pergunta dele é a seguinte. Acredito que já iria falar sobre isso no vídeo, mas vamos lá. Sobre a permuta, trabalho barra moradia, como funciona para quem quer reconhecer a cidadania como a Nath fez, como no caso da Nath. Em relação a dar entrada na residência, aguardar o vídeo e tudo mais. É, então, na verdade, a permuta que você disse é a troca, né? Então, já é pré-estabelecido isso na plataforma. Então, cada host ou anfitrião, que a gente chama também, ele já faz o cadastro como se fosse um perfil de uma rede social. Então, ele vai escrever lá que tipo de trabalho que você tem que fazer e quais são os benefícios que você vai ter. Então, por exemplo, aqui onde a gente está, a gente tem moradia, tem todas as refeições e tal. E ainda rola algumas coisas legais aqui também, a gente vai escalar e tal, faz coisas legais também. Mas isso faz parte da permuta e isso é pré-estabelecido. Agora, se você vai ter mais ou menos do que está pré-estabelecido ali no perfil, é que fica a grande questão, né? E das vezes que a gente fez, sempre cumpriram com o que estava acordado e em algumas vezes a gente recebia até mais do que estava ali na troca, né? Na permuta. Então, tinha vezes que a gente recebia mais caronas e tal e isso aí variava um pouco, mas o mínimo que o anfitrião tem que te oferecer é o que está escrito na plataforma. Exato. Então, o que está escrito ali você tem que cumprir, né? E a gente não falou no começo do vídeo, mas a gente promove a Worldpackers, né? Que até onde a gente está hospedado aqui agora, eles também são anfitriões da Worldpackers. Eu vou deixar o link aqui embaixo também na descrição, que tem uma assinatura mensal, né? Mas vamos para as dúvidas que esse é o objetivo do vídeo. Continuando a dúvida do Max ainda, ele pergunta sobre a residência. A residência na Itália, para quem está assistindo o vídeo e tem interesse na cidade italiana, a residência na Itália é feita de duas maneiras. Ou você aluga uma casa, ou você é recebido como um hóspede. E isso acontece para todo mundo. Quem quer fazer a residência, ou é uma coisa ou é outra. Então, seja hóspede pelo Workaway, ou seja pelo Worldpackers, ou por qualquer outra plataforma, é a mesma coisa que você ser hóspede de alguém. Então, assim, a residência, o vigile, tudo isso que você está falando, é igual. É a mesma coisa que se você estivesse alugando uma casa, o vigile vem e tal, o vigile vem e tal. É tudo igual. Não muda nada. Acho que era essa a sua pergunta. Tudo acontece normalmente, como se você estivesse alugado uma casa. A residência vai acontecer do mesmo jeito, vai mudar os documentos que você vai apresentar lá na hora de dar a entrada. Aí, deixando uma questão aqui, é que assim, provavelmente, acredito que seja bem difícil as pessoas quererem te dar residência, até mesmo porque às vezes você fica um período curto e daí na casa dessa pessoa vai ter uma residência a mais, né? O que aconteceu aqui no meu caso foi que a gente veio uma primeira vez, eles gostaram muito da gente, do nosso trabalho e tudo, e eles acabaram oferecendo. A gente comentou que queria fazer a minha cidadania, mas que precisava de uma residência, e no final dos contos ela falou, ah, então por que vocês não fazem aqui, que eu recebo vocês? Então, assim, foi um caso, digamos assim, atípico, né? Não é tão comum, mas foi o que aconteceu comigo aqui, que ela se ofereceu para nos dar a residência. Próxima pergunta. Então, a Van Klaus, a Van é a nossa apoiadora, hein? Quem não conhece a nossa campanha no Apoia, está aí também na descrição. Sobre voluntário, vocês combinam o que será feito antes de chegar no local, ou vocês só têm uma ideia? Então, é basicamente o que o Robson já tinha falado, já tinha explicado ali, está tudo descrito no perfil da pessoa, né? Então, como você entra em contato ali, mandando uma mensagem, tudo pela plataforma, você acorda antes o que você vai fazer. Então, assim, no perfil já vem tudo bonitinho descrito, e se tiver alguma coisa a mais, alguma coisa diferente do que está no perfil, você já no primeiro contato, a pessoa tem que te falar. Aí você vê se você está de acordo ou não com o que a pessoa propôs para você, no caso. É, mas na verdade, amigo que a Van falou aqui faz sentido, porque ela pergunta se é combinado ou se você só tem uma ideia. Na verdade, na minha opinião, a gente meio que só tem uma ideia, porque eles falam ali, ó, você vai fazer jardinagem, você vai cuidar da horta, você vai fazer isso, mas você não sabe exatamente como é o trabalho, nem sempre não está escrito ali os horários que você vai fazer, se esses horários são rígidos, se são maleáveis e tal. Então, essas coisas você acaba descobrindo quando você chega, assim, quando você chega que você fala, ah, agora entendi o que é a horta que ela falou, o que é a jardinagem que ela falou, o que é cuidar da vaca, o que é cuidar dos animais e tal. Essas coisas meio que você consegue descobrir só na hora que você chega, né? Está descrito, mas você vai sentir, vai ver como funciona no momento que você chega. Meio que a Van tem razão, meio que você só tem uma ideia, assim, não é que você sabe exatamente o que você vai fazer, né? Então, tem muito aí o gatilho da coragem, né? Você tem que ir, não pode ter medo, né? Assim, na minha opinião, você tem que ir. Lógico que nem sempre vai ser mil maravilhas, e muitas vezes vai te surpreender também positivamente, né? Tá. Próxima pergunta. A próxima pergunta é da Nessa, Nessa Milesi. Pode ir com o italiano bem básico, ou só com o português fluente? Essa pergunta foi o máximo. É, português fluente. Porque foi mais ou menos como aconteceu comigo, né? É, na verdade, então... Só que eu tinha você como tradutor. No primeiro Workaway que a gente fez, que a gente usava a plataforma Workaway ainda na época, que também é uma plataforma excelente, só que o desconto a gente só tem na Worldpackers, né? Foi bem legal, só que, assim, a Natasha não falava nada de italiano, na minha opinião. Ela era muito básica, muito básica. A gente ia no mercado, ela não, sabe, ela não tinha coragem de falar com o caixa, assim, do mercado e tal, e não era nem falta, mas não era só a coragem, era meio que... Medo, pânico, pavor. Não, e era falta também, falta de conhecimento do italiano, sabe? Então, era bem básico o italiano dela. O meu já era... Era básico, mas eu já tava pra pular ali do básico pro intermediário, se for pra gente criar níveis, né? Digamos que hoje eu tô no intermediário, a gente tá, né? Hoje em dia a gente é meio igual, assim, mas... Na época a Natasha tinha um italiano bem básico. O que eu posso dizer sobre... Vim com o idioma bem básico pra fazer um voluntário, né? Então, só que pra mim, vim com o italiano bem básico tem os seus prós e contras, né? Eu acho que a grande vantagem é que você vai aprender muito rápido. Porque você fica tão imerso, tanto na cultura, quanto... Cara, você escuta todo dia, assim. É muito rápido o teu desenvolvimento. Então, pra quem tá no nível muito básico, a grande vantagem é que o teu aprendizado vai dar um salto muito forte, assim. Vai ser exponencial. Se você já tá estudandinho ali, duolingo, sei lá, tá fazendo coisas básicas, cara, a hora que você vem fazer, dá um salto, assim, uma semana. A Natasha pode falar um pouco sobre isso. É, então, porque eu cheguei no primeiro lugar que a gente se hospedou ali pra fazer esse voluntário. Eu não falava nada, porém, como eu via o interesse das pessoas, elas queriam saber de onde que eu vinha, o que eu fazia, como que era a minha família, os meus costumes, eles perguntavam tanto pro Robson, claro, mas também perguntavam pra mim. Então, era uma vontade de falar, assim, que você fala, não, eu tenho que aprender. E você vai ouvindo o input ali, é muito, muito grande. Você começa a... Entrada, né? A entrada de informação. A entrada de informação é muito grande. Então, você vai absorvendo aquilo e, realmente, em uma semana, eu já tava arriscando, porque eu gosto bastante de falar também, então, eu já tava arriscando muita coisa. Lógico, tem algumas coisas que eles não entendem, aí você tem que mudar a frase, achar outras palavras, mas funciona. Eu aprendi na pancada, sim. Porém, como eu disse, né, eu tava com ele, então, ali, me ajudou. E, aonde a gente se hospedou, também, foi a questão de eles serem muito atenciosos e pacienciosos. Como eu não sei se é o caso de todo mundo, né, vir com o básico, básico, daí eu já não sei se é a melhor opção. É, quanto melhor você puder começar, só que isso também não pode te impedir, né? Exato. Então, assim, a gente teve sorte, eu acho, porque o primeiro, a nossa primeira experiência foi muito massa, assim, as pessoas eram muito abertas e ajudaram muito a Natasha a sair dessa estaca zero, né, porque ela tava no... onde ela não conseguia se comunicar, nada, assim, ela... muito básico. Então, em uma semana, ela deu um salto, assim. Em uma semana, ela tava falando e tal, e errando, mas tava... tava falando. Então, assim, isso é muito legal pra quem tá no básico. Eu acho que isso aí é um vantajoso. E até acho que, assim, ó, 70% de eu não tentar falar era por causa do medo mesmo. Então, como eles me estimulavam, fale, conte, explique. Mesmo que seja em português, às vezes eles falavam isso pra mim. Então, o medo eu perdi. Então, 70% do não querer fazer aquela coisa foi embora. Então, o restante era só aprender, escutar e tentar falar. Sim, é. Também passamos por experiências onde a gente não tinha tanta oportunidade de falar. Então, assim, se essas experiências que não foram tão legais tivessem sido a primeira, provavelmente a gente teria se decepcionado um pouco. Mas... Mas eu acho que dá pra fazer. É que nem a gente tá com a intenção de aprender inglês. E provavelmente a gente vai fazer isso através de voluntário, porque a gente... Estudar é chato. A gente não gosta muito de estudar. Então, assim, a gente tá estudando pra tentar ir não tão básico. Porque a parte ruim de você ir com muito básico é que você não aproveita tão bem a experiência. Você não entende os comandos. As pessoas, ó, você tem que ir buscar tal coisa. Você, não entendo, não entendo, não entendo. Então, por isso é meio ruim, muito básico. Mas, de qualquer forma, você vai aprender. O único jeito de você sair do básico é indo. Então, não vejo outra forma, né? Então, vamos pra outra pergunta porque esse vídeo vai ficar gigante com certeza. Ah, tá. É ainda a mesma pessoa, né? É a Nessa ainda perguntando. Nessa milésia. Tem algum que recebe dinheiro pelo serviço também? Sim. Aqui vai responder você, né? Que recebe dinheiro? Eu acho que você, não sei se você sabe responder essa. Ah, que você recebe dinheiro. É, então, eu vi que na, não sei, na Workaway, na verdade. No Workaway e na Worldpackers tem. Tem. Nos dois tem. Na Worldpackers tem mais. Porque a Worldpackers é mais focada em hostels, né? Ela é mais focada. Não que não tenha, que nem aqui. É uma fazenda, né? Uma chaca. Mas, na Worldpackers tem mais. Porque a Worldpackers tem mais essa pegada comercial, assim. Então, tem bastante. Dá pra você, quando você vai pesquisar nas duas plataformas, você pode falar assim, ah, eu quero pesquisar somente os que me oferecem grana. Então, assim, então você pode vir, na verdade, quando oferece grana, você tem que tomar cuidado que às vezes já para, já muda o cenário um pouco, né? Porque daí o cenário já passa a não ser mais um cenário de voluntário mais de funcionário, né? É, e a gente, como tem o nosso trabalho, os nossos vídeos, as nossas coisas, o interessante é fazer o acordado ali com o voluntário sem a remuneração. Porque daí a gente faz ali no tempo que é pra ser feito, com mais prazer, e ainda sobra tempo pra gente fazer as nossas outras coisas. Então... É, eu acho que sempre vai depender. Se a gente estiver num lugar onde a gente tem um horário bem definidinho e tal, que a gente pode fazer as nossas coisas em paralelo, Daria pra tentar. Daria pra fazer. Porque daí só receberia. Mas assim, a gente gosta muito do prazer de fazer as coisas de uma maneira mais light, assim, não tanto pelo trabalho. Vamos lá, mais uma pergunta. Essa pergunta é do Ricardo Tokarski. Ele perguntou o seguinte, posso fazer trabalho voluntário enquanto aguardo conclusão do processo de cidadania? É, fazer voluntário enquanto o processo de cidadania está rolando, né? Então, tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Você tem que tomar cuidado com o vigile, 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 que é o vigile urbano, que é o policial que vem aqui, policial municipal, né? Seria? Um guarda municipal, sei lá, alguma coisa assim. Então, quando ele vem verificar a tua residência pra fazer o processo, é interessante que você esteja na casa, né? E é importante que você fique pelo menos os primeiros 45 dias, que é quando, teoricamente, ele pode ir e voltar. Na verdade, ele pode voltar depois também, mas o interessante seria você esperar ele passar primeiro. Quanto a trabalhar enquanto você ainda é turista, teoricamente, não é muito legal, digamos assim, porque você está com visto de turista, só que o trabalho voluntário não é um trabalho. é tipo uma mão só. Então, na prática, o trabalho voluntário não é um trabalho, porque não é trabalho, na verdade. Então, teoricamente, tá. na minha opinião, eu estou aqui, eu dou uma mão, entendeu? Eu dou uma mão, mas não é um trabalho, assim, porque trabalho pra mim tem que ter um vínculo, um vínculo de grana, por mais que tenha uma graninha ou não, mas tem que ter um vínculo diferente. Então, assim, se alguém vir e falar, ah, você está trabalhando? Não, não estou. Porque eu não estou, ah, bate cartão, sei lá, eu, pelo menos, na minha opinião, faz, entendeu? Faz, que não vai dar problema. Eu conheço uma galera que faz com vínculo de turista. Não é isso que vai te dar problema, nem pra você, nem pro teu anfitrião, sabe? Sem contar aqui, essas plataformas, principalmente a Worldpackers, né? Tem seguro viagem, tem, cara, se der algum problema, os caras te dão suporte, tudo em português, tal, então, cara, eu acho que é top, entendeu? A galera vem com esse visto de turista mesmo. Então, assim, se você não tiver nenhum problema com o processo, você só está querendo esperar e não gastar com aluguel, você pode fazer tranquilamente o voluntário. Na minha opinião, cara, você pode fazer que você não vai ter nenhum tipo de problema. Vamos para mais uma pergunta. Agora a Natasha vai responder. Cadê? Como funciona por determinado período? É por contrato? A gente só quer saber os períodos que a gente faz, os voluntários, como que funciona, duas semanas, um mês, três meses, cinco meses, como que funciona? Tem algum tipo de contrato? A gente só quer saber. Ah, então, não tem nenhum tipo de contrato. A quem perguntou foi a Juliana. Foi a Juliana, exato. Não tem nenhum tipo de contrato, tá? É mais ali por mensagem mesmo, então você faz o acordo com o host ali, só que você escolhe, você entra em um acordo com ele, se você vai ficar uma semana, um mês, dois meses, três meses, então assim, é tudo vai de você falar com a pessoa, né? E é um acordo assim que não tem contrato, é mais no boca a boca ali, por mensagem, e é o prazo que você escolheu, e ele aceitou, que é o prazo que você vai ficar na casa ali, trabalhando com um voluntário para aquele lugar. Na verdade, tecnicamente, é que a Natasha acaba eu fazendo assim, para essa parte, né? Mas tecnicamente, no Workaway é assim, no Workaway você paga a taxa, e você entra em contato com o anfitrião, então rola uma conversa, e vocês se entendem, e não existe nenhum tipo de controle, né? No HelpPacks, que é uma outra plataforma, não sei, porque essa eu nunca usei, mas no Workpackers, quando você, você tipo aplica para a vaga, e você fala, vou ficar duas semanas, aí o anfitrião aceita, porque é aí que está amarrado o seguro viagem, o seguro deles. Então o Workaway não tem seguro? Não. Na verdade, tem um tipo de seguro, mas eu não sei explicar exatamente como ele funciona. Mas a Workpackers é assim, você aplica, e daí você vai ficar duas semanas, então assim, teu seguro está para aquelas duas semanas. Então se você fizer no boca a boca, e ficar mais tempo, dentro do Workpackers, Workpackers, você não tem mais o seguro. Você teria descoberto. Então assim, você pode combinar no boca a boca, mas aí tem a parte do seguro que fica fora, entendeu? Você pagou lá, 40 dólares lá com o nosso desconto, você paga 40 dólares por ano, mas aí, você tem um ano assegurado, mas para você estar assegurado, você tem que aplicar para a vaga, aí o cara tem que aceitar. Então se vocês conversarem, chegar em um acordo para ficar mais tempo, aí tem que rolar esse... Acordo também dentro da plataforma, para ficar assegurado. É como se tivesse, como se fosse para você formalizar mesmo, você vai lá, não, beleza, um aplica, o outro lá e aceita, porque daí assim, fica todo mundo dentro das regras, do Workpackers. No Workaway é meio que no boca a boca, tanto que a gente, depois que a gente, a gente fez muito de ir e voltar, no mesmo voluntário, e a gente fazia isso tudo pelo WhatsApp. Então assim, depois que a gente criou a relação no WhatsApp, a gente, beleza, está precisando de alguém aí, posso ir e tal, ah não, pode vir e tal. Não fazia nem pela plataforma, fazia mais por... Mas a gente começou a fazer tudo via WhatsApp. Agora você lê. Essa pergunta é fora, as perguntas que são fora do voluntariado, a gente responde depois, talvez. Então ficou da Cleide, e a pergunta dela é a seguinte, que a gente já meio que respondeu, que foi, mas para fazer a cidadania, pode? Dá para fazer cidadania, desde que o anfitrião aceite fazer sua residência. Então você tem que entender como funciona a residência. A residência, ou é pela cidadania, ou é pelo contrato de aluguel, ou pelo hóspede. Então, ou um ou outro. Nesse caso, você tem que ir pela via do hóspede, porque ninguém vai fazer um contrato de aluguel para um voluntário, sem contar que o contrato de aluguel tem custos e tal. E não faz nem sentido, sendo que ele não está recebendo de verdade, porque quando você faz o contrato de aluguel, depois você vai ter que declarar esse dinheiro lá na frente. Então assim, Está fora de cogitação isso. Então se você vai pelo voluntário, você tem que ir por essa via do hóspede. Então você tem que entender a residência para entender se pode ou não fazer a cidadania. Então pode, mas você tem que fazer a residência via hóspede. Então o proprietário tem que aceitar ser, receber você. Essa é a grande questão. Mais uma pergunta, vamos lá, está acabando, tem mais duas. Então, a Fábio perguntou, é fácil conseguir ir para casal? Banan, estamos aqui, né? Mas responda. Então, assim, com o Workaway, que a gente já trabalhou bastante tempo com essa plataforma, você consegue fazer ou o cadastro de pessoa única ali, né? Ou o casal. Casal ou até uma dupla de amigos. É, também pode ser. Independente é em dois, né? Você pode fazer ou você e seu amigo, ou você e seu marido. A diferença da taxa ali é pouca. Se você fizer sozinho ou com duas pessoas, acaba até compensando fazendo em duas pessoas. Ao invés de fazer dois cadastros, isso no Workaway, hein? No Workaway. Dois cadastros você pode fazer da cópia, né? Do casal. Do casal. E já no Worldpackers, você consegue fazer somente um cadastro ali, a pessoa... As duas pessoas... Os dois do casal, né? Cada um tem que fazer o seu cadastro. Cada um tem que fazer o seu e, claro, pode entrar em contato com o host ali, tentar fazer ele junto. Porém, não é uma conta de dupla, né? Não é uma conta dupla, só contas separadas. Claro, se você for aplicar pra vaga, na verdade, os dois tem que aplicar e falar, ó, então a gente é um casal e tal, e faz o voluntário junto. E você também pode pesquisar e... Pra saber se eles estão pedindo duas pessoas ou uma. Exato. Ali você já pode filtrar e já pesquisar somente quem tá pedindo casal ou... Que recebe mais de um voluntário. Mas, cara, a gente fez seis, sete voluntários, sempre em casal e sempre andou muito bem. A gente não gosta muito do hostel. Tipo assim, a gente tá em casal, daí dormir em beliche, numa galera, a gente não gosta muito. Então, a gente prioriza chácara, sítio, essas coisas. Porque, geralmente, quando é retirado, as casas são maiores. Geralmente tem um quarto pra você. Porque, geralmente, quando é retirado da cidade, eles têm casas maiores. Agora, quando é na cidade e tal, é tudo muito apertado, o hostel, eles querem valorizar cada espacinho. Aí você vai dormir numa galera, num quarto, aí depende de cada um. A gente não gosta muito desse tipo de viagem, mas aí fica muito a critério de cada um. Fica a critério de cada um. E a última pergunta da Gisele, ela perguntou, como encontrar esse tipo de trabalho somente pela plataforma paga? Então, eu conheço pessoas que já fizeram trabalhos voluntários sem as plataformas pagas. Então, por exemplo, a pessoa vai no hostel, paga lá duas, três diárias, dá uma olhada e fala, ah, beleza, tem espaço pra voluntariado. Aí chega ali na pessoa responsável e fala, oh, vocês não estão precisando de uma mão aí, arruma as camas e tal. Tem gente que vai assim, até tem hostels pequenos que nem conhecem as plataformas, que a hora que você chega e oferece, ah, posso trabalhar em troca da acomodação e tal. E as pessoas aceitam, entendeu? Então, rola muito isso, muito mesmo. É bem comum aqui, né, na Europa, a gente já ouviu falar de várias pessoas que fizeram assim. Ah, a gente nunca mochilou no Brasil, então a gente não conhece muito também o cenário. Mas eu conheço pessoas brasileiras, que são meus amigos, não só brasileiros, né, mas que viajam por aí e não usam as plataformas. Eles se negam a pagar as taxas das plataformas porque eles vão, ficam lá, eles já pagam um tempo no hostel e oferecem ali, ou então saem batendo nas portas dos hostels e falam, oh, vocês não estão precisando de um voluntário aí. Porque, na verdade, eles não chamam voluntário, porque de voluntário não tem nada, né, porque você está trabalhando... Em troca da hospedagem. Em troca de alguma coisa. O voluntário, os voluntários de verdade, é você ir trabalhar, muitas vezes você tem que pagar pra trabalhar, porque você tem que pagar pela tua hospedagem, pagar pela tua comida, e trabalhar. Então, por exemplo, pessoas que vão pra África, por exemplo, ajudar, construir saneamento básico lá, essas coisas, você tem que pagar. Se você entrar numa agência de viagem pra fazer trabalho voluntário, você tem que pagar. Então, o verdadeiro voluntário, você doa bem mais do que a gente faz. A gente não, a gente está aqui, faz o dia a dia, mas a gente está... Internet rápida, e quarto, e comida, e tudo. Mas, a gente gosta, porque tem uma troca muito legal e tal, e... acabou sendo nomeado como voluntário, eles chamam também de volunturismo, que não é bem um voluntário, e não é bem um turismo, então... É a junção das duas coisas. É, mas assim, acaba todo mundo meio chamando de voluntário, a gente também acabou adotando esse termo, mas, digamos que, está no meio termo ali, não é bem um voluntário. bom, tinha uma pessoa que tinha perguntado uma coisa que também, que não era sobre o voluntário. Difícil escola para crianças de oito anos? Infelizmente, a gente não tem certeza dessas perguntas assim, porque a gente não tem crianças, né? Mas, minhas... Minhas... você não tem problema com escola, com vaga de escola? Não, eu acho que tudo tem que ser feito com antecipação, assim como é feito no Brasil, você deve entrar numa fila ali, deve solicitar. E tudo na Itália está amarrado na residência, então? Então, primeiro você faz a residência, depois você vê como é que funciona essa questão de achar uma escola, colocar o filho na escola. Quem sabe um dia a gente dá uma estudada e traz mais informações para você, sobre escola, para crianças e tal, mas a gente ainda tem pouquíssima informação sobre isso. Estamos com bastante amigos também, que estão vindo morar para a Itália, tem uma amiga até que tem filhos, de repente a gente consegue perguntar para ela, e ver como é que funciona essa questão, e fazer um outro vídeo de repente. Aos poucos a gente vai conhecendo mais aí esses detalhes, que a gente não é presente, porque não está na nossa realidade, né? Mas eu acho que deu para responder bastante perguntas sobre voluntários, eu vi que, cara, a gente estava construindo os stories ali, e a galera perguntando pesado sobre um monte de coisa, espero que esse vídeo tenha ajudado, também espero trazer mais vídeos nesse formato. Tomara que... Respondendo perguntas e tal, porque eu acho que assim fica um bate-papo legal, se você não segue a gente no Insta, cara, vai lá porque... É lá que a gente faz as perguntas, a gente solicita as perguntas, né? É, assim que a gente pretende construir o segundo episódio desse formato aqui, beleza? É isso aí, acho que fechou, né? Se não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, e obrigado por ficar aí até o final. E segue as nossas, nossas outras redes sociais. Grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, até mais. Tchau. Tchau.